Três equipamentos indispensáveis para você criar conteúdos em vídeo com o seu celular. Primeiro, microfone de lapela. Existem diversos modelos super acessíveis para você acoplar no teu celular e garantir uma qualidade de áudio perfeita. Porque quando você está usando o áudio do teu celular, ele vai pegar muito barulho ambiente. Às vezes o teu celular não tem uma qualidade tão boa de captação. Assim como esse meu microfone, ele estando perto da boca, a qualidade vai ser muito melhor. Segundo equipamento, iluminação básica. Se você é criador de conteúdo, está aqui como eu, no teu setup, no teu home studio, gravando com o celular, você tem que ter uma iluminação adequada. Muita gente fala, Will, que câmera que eu preciso comprar para melhorar a qualidade? Não precisa. Você primeiro tem que começar pelo básico. Iluminando com qualidade, quantidade de luz vai melhorar muito a qualidade da tua imagem. Você mesmo com um celular bem simples, você consegue fazer vídeos com qualidade profissional. E terceiro, um tripé. Um simples tripé para você deixar o teu celular estabilizado, garantir uma imagem estável. As pessoas estão muito exigentes e o teu concorrente está investindo em qualidade. Lembre que qualidade não necessariamente custa caro. Com essas três dicas, você vai melhorar muito a qualidade dos teus vídeos com investimento muito baixo. Sem precisar comprar o iPhone 14. Que é o zóio da cara, né?